A internet tem já um impacto generalizado na nossa vida do dia-a-dia. Em Portugal, quase 6 milhões de portugueses têm acesso à internet e esta taxa de penetração não é das mais elevadas da Europa. O que se tornou avassalador foram as redes sociais. Quase toda a gente, 95%, utiliza as redes sociais por diversão ou trabalho. Que a internet mudou a forma como nos relacionamos, já ninguém tinha dúvidas. Mas a rede é ainda mais central no dia-a-dia dos portugueses do que muitos poderiam julgar. Veja-se, por exemplo, no momento de consumir. 78% dos utilizadores de internet faz compras online. 97% liga-se à rede para procurar informações sobre produtos antes de tomar uma decisão. Resultado, entre setembro de 2011 e fevereiro de 2012, os portugueses gastaram mais de 1.600 milhões de euros em compras online. Isto quer dizer que, de facto, a economia digital para as lojas online não está a ser tão penalizada como a economia tradicional. Enquanto a economia tradicional está claramente a sofrer um declínio, nós assistimos a um crescimento aqui nas lojas online. A principal vantagem é que, muitas vezes, há tamanhos e produtos que votam nas lojas e na internet continuam disponíveis. Vejo tudo o que é opiniões, tudo o que é pessoas que já tiveram, nem que seja o mínimo problema com aquele produto, eu vou ver. A internet está também a mudar a forma como consumimos os médias tradicionais. 47% dos utilizadores portugueses liga-se à net enquanto está a ver TV, 39% dos quais para procurar informação relacionada com aquilo que está a passar na televisão. No fundo, é um complemento da experiência televisiva. Estão a ver mais informação ou sobre uma série, ou sobre os conteúdos noticiosos que estão a passar, ou estão a ver mais informação sobre os filmes e os atores. O estudo Mediascope Europa ouviu a opinião de 50 mil cidadãos europeus. Em Portugal, são 5 milhões e 900 mil aqueles que utilizam a internet. Desses, 95% estão ligados a, pelo menos, uma rede social. A metade das minhas amigas não vejo há imenso tempo. Uso o Facebook para isso, uso o Skype para isso. Smartphone, uso mais, por causa que eu trabalho e passo o dia todo a trabalhar, então me dá mais jeito para ir ao Facebook no telemóvel e isso tudo. Um retrato positivo do Portugal em rede.